Atenção galera, quem está aqui é o mestre do videogame, o pai de todo mundo aqui do bairro. O pai de todo mundo aqui do bairro. Chama Nick, chama Nick. Nick, eu sou seu avô. Quem você aprendeu a jogar videogame, aprendeu a jogar comigo. Eu sou o pai de todo mundo aqui de Olinda, meu velho. É ou não é, Tuca? Diga aí. É claro. Eu sou do aluno. Eu sou do aluno meu. Eu sou do aluno meu, meu velho. Chama o aluno pra cá, pra combate. Pode vir aqui pra Tuca, eu vou quebrar tudo, ensinar, reensinar você a jogar. A gente vai jogar aí no bolso. A gente vai jogar aqui. Tem quando eu puxo a questão de porta nesse cara. Seis pés. Tu acha que sabe jogar o quê? Seis pés. Você acha que sabe jogar o quê? Seis pés. Você acha que sabe jogar o quê? Jogar o quê? Olha o que você quer. Noventa e sete, não. Noventa e sete. Pronto, bora? Noventa e sete. Bora jogar. Nem é plus, nem caramba nenhum de chão. É jogo de homem. É jogo de homem. É jogo de homem. É jogo de homem, cara. Eu jogo de homem, rapaz. Esse negócio de vim me desafiar. No Coffee 2. Pra ficar rodando o conteúdo igual um retardado mental. Não vou falar comigo não, viu? Vai aprender a jogar videogame, meu. Esse menino aí, acho que não era nem nascido ainda quando eu já era mestre. Vai tirar a catinga do mijo, meu. Oxe! Chato! Oh, s***! That vocêobra. Alright, baby!